Não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos, seus senhores, suas caras Pra que mudar a light? Não precisa mudar, vou saber fazer o seu jogo Saber tudo do seu gosto Sem roubar uma mágoa, sem cobrar nada Assim se for o final, fica tudo bem A gente se ajeita, uma cama pequena Te faço poema, te cubro de amor Então você adormece meu coração e nobre-se E a gente sempre se esquece de tudo que passou Então você adormece meu coração e nobre-se E a gente sempre se esquece de tudo que passou De tudo que passou Não precisa mudar, não Não precisa mudar, não Então você adormece meu coração e nobre-se